Bom dia, pessoal. Nós somos integrantes do Grupo 10 e vamos apresentar o trabalho cujo tema é a anatomia aplicada à colangeopancreatografia retrógrada endoscópica, CPRE. Bem, a apresentação será dividida em introdução, a anatomia das visibiliares e do pâncreas, o procedimento e as indicações, riscos associados e complicações. Começando pela introdução, temos que a principal indicação para a realização da CPRE é a colédocolitíase, ou seja, a presença de cálculos no ducto colédico. Nas literaturas utilizadas para a elaboração desse trabalho, encontrou-se o maior número de procedimentos realizados em mulheres, analisou cidades do Instituto Nacional de Câncer, no Rio de Janeiro, do Hospital das Clínicas de Porto Alegre e do Hospital Universitário Walter Cantillo, no Ceará. A CPRE é o exame padrão-ouro para diagnóstico de litíase das vias biliares e é um procedimento que exige vasto conhecimento anatômico do profissional que a realiza. Um dos problemas que pode ocorrer após a realização do exame é a pancreatite aguda, devido à proximidade e comunicação entre o ducto colédico e parte do pâncreas. A incidência no Brasil se apresenta na faixa de 3 a 5%, valor semelhante ao descrito nas literaturas internacionais. A anatomia das vias biliares e do pâncreas As vias biliares são formadas pela vesícula biliar e seus ductos. Este órgão encontra-se posteriormente ao fígado, ao nível da T12, e seus ductos estão intimamente ligados ao fígado e ao pâncreas. A vesícula é um órgão em formato de saco. Ele é dividido em 3 partes, fundo, corpo, também conhecido como infodímbolo de Hartmann, e colo. O colo, por sua vez, se conecta ao ducto cístico, que encontra-se com um ducto hepático comum, formados anteriormente pelos ductos hepático direito e esquerdo. Após este encontro, o ducto é denominado ducto colédico, que desemboca por fim no ducto pancreático. Nesta imagem, temos um corte transversal da vesícula e seus ductos, ao passo que o fígado foi retirado para uma melhor observação. Nela, podemos ver a divisão da vesícula em 3 partes, assim como as pregas encontradas dentro do órgão. Assim como também é possível visualizar todos os ductos formados pelas vias biliares. A via biliares é vascularizada pelas artérias císticas, que irrigam diretamente a vesícula biliar, e pela artéria hepática direita, que acaba por irrigar todos os ductos desta via. O ducto colédico é uma exceção, pois ela é irrigada pela artéria gastro-duodenal. Já para a drenagem, toda a via biliares é drenada pela veia portal direita e pela veia hepática média. Essa se encontra dentro do fígado. Por último, os nervos responsáveis pela inervação das vias biliares são o nervo vago e o plexo celíaco, como observados nesta imagem. Em relação à divisão anatômica geral, ele é dividido em cabeça, colo, corpo, cauda e processo uncinado. O processo uncinado, quando bem desenvolvido, ele relaciona-se à cabeça menor do pâncreas, sendo um desafio nos procedimentos de ressecção pancreática. Ainda sobre os ductos pancreáticos, o ducto pancreático principal, o divirso, começa na cauda, prolongando-se em direção à cabeça do pâncreas. Entre as bordas superior e inferior do órgão, o ducto principal cruza a coluna entre a 12ª vértebra toráxica e a 2ª lombar. Ao alcançar a cabeça do órgão, ele se estende horizontalmente até alcançar o ducto colédico, formando a papila maior, penetrando na parede do duodeno. Já o ducto acessório ou de Santorini, ele drena a porção anterior superior da cabeça do pâncreas, drenando para o duodeno, em sua papila menor, ou para o próprio ducto principal. Agora, sobre as relações anatômicas, a cabeça do pâncreas relaciona-se com o duodeno. Já a cauda relaciona-se ao hilo esplênico e à flexura cólica esquerda. O corpo e a cauda juntos seguem em direção ao baço, através do retroperitônio. O colo pancreático relaciona-se aos vasos mesentéricos superiores e posteriores a ele. Já sobre o canal de Vinsurg, ele se liga ao duodeno, por meio da ampola de Vater, juntando-se então ao ducto biliar. Já o complexo esfíncteriano de Boyden, ele é formado por vários esfíncteres constoídos de fibras lisas musculares, circundando a parte intramural do ducto colédico, do ducto de Virsung e da ampola de Vater. Agora, em relação à drenagem venosa e linfática, a venosa é feita por ramos que confluem para as veias mesentéricas superiores e inferiores, bem como a veia esplênica, até o sistema porta. A linfática, por sua vez, é feita por uma rede perilobular interanastomótica, que se dirige através de canais localizados nos espaços interlobulares. Tais canais drenam para cinco troncos coletores principais e seus respectivos gânglios, denominados gânglios superiores, inferiores, anteriores, posteriores e esplênicos. Sobre a vascularização, a cabeça e o arco duodenal são irrigados por duas arcadas pancreáticos duodenais. A arcada superior é proveniente da artéria gastro-duodenal e a arcada inferior, oriunda da mesentérica superior. O corpo e a cauda, por sua vez, são irrigados pela pancreática dorsal, o ramo da artéria esplênica, que emite ramos segmentares para a vascularização do pâncreas, denominadas artérias pancreáticas transversas. Por fim, a enervação pancreática se processa por ramos simpáticos autônomos dos nervos esplânclicos e por ramos parasimpáticos via nervo vago. Quanto ao procedimento, a colangio-panquetografia retrógrada endoscópica possui finalidade diagnóstica e terapêutica. No qual, em um ambiente hospitalar com paciente em decúlpito ventral e sob sedação, um duodenoscópio de visão lateral é inserido pela boca, passando pela faringe, esôfago e estômago, até chegar à segunda porção do duodeno, local onde se visualiza a papila duodenal, também chamada papila de váter, que corresponde ao ponto de convergência do canal pancreático principal e do ducto bilhar comum, onde são drenadas as secreções pancreáticas e biliares para o duodeno. O procedimento inicia-se com um cabo-guia e um catéter sendo inseridos através da abertura da papila até o ducto bilhar comum ou canal pancreático principal, conforme as indicações médicas. Em seguida, injeta-se o contraste radiopaco, o que permite a visualização por fluoroscopia, obtendo-se então um colangiograma ou um pancreatograma no intensificador de imagem raio-x. As falhas de enchimento do contraste geralmente representam cálculos ou estenoses. Na imagem A, podemos ver uma colangiografia normal, e na imagem B, observamos colidocolitíases obstruindo o canal. De acordo com os achados, será tomada a conduta terapêutica. Por exemplo, se forem encontrados cálculos, é realizada uma papilotomia na papila de váter, visando ampliar o orifício de drenagem. E um balão extrator, basket extrator ou litotriptor são utilizados para a extração do cálculo do canal. O balão é inflado acima da visualização dos cálculos na escopia e trazido até a luz intestinal, puxando qualquer objeto que estiver à sua frente através do trajeto biliar. Outra técnica utiliza a pinça basket, que se abre dentro da via biliar dilatada e prende os objetos, trazendo-os para a luz intestinal. Os cálculos caem então na segunda porção do duodeno e seguem o trânsito intestinal. Após a barredura, ou seja, a remoção total dos possíveis cálculos do colédico, é feita uma nova corongiografia para confirmar o clareamento total da via biliar. Aqui observamos múltiplos cálculos no colédico e estenose na via biliar distal. Após falha na tentativa de remoção dos cálculos com papilotomia e balão extrator, foi optado por passar uma prótese plástica e tratar o paciente em uma outra oportunidade. Essa técnica também pode ser utilizada em casos de acumulação de líquido por estenose ou tumor, onde um estente pode ser utilizado para desobstruir o canal. Aqui podemos observar a inserção de um estente de plástico na imagem esquerda e de metal na imagem direita. Inicialmente usado como técnica de diagnóstico, esse procedimento pode evoluir para uma técnica principalmente terapêutica graças ao uso de métodos menos invasivos que permitem a seleção de pacientes que realmente necessitam da CPRE, como a tomografia computadorizada, ectoendoscopia ou colangiopancreatografia por ressonância magnética, CPRM. A CPRE é indicada para avaliação e tratamento de algumas patologias biliares e pancreáticas, como obstrução biliar secundária coletocolitíase, que são cálculos dos ductos biliares, estenose benignas e malignas do ducto biliar, fístulas biliares, disfunções de fíncter de ódio, pancreatites agudas recorrentes com causa desconhecida ou crônica com estenose sintomáticas, letíase do canal pancreático, pseudocistos pancreáticos sintomáticos, ou diagnóstico de neoplasias pancreáticas malignas. Os riscos para o procedimento variam de acordo com as indicações para o exame, o que é encontrado durante ele, qual intervenção terapêutica necessária e se o paciente apresenta outros problemas, como doenças cardíacas ou pulmonais. Apesar de ser um procedimento geralmente bem tolerado, quando realizado por médicos treinados e experientes, a realização do CPRE pode trazer algumas complicações do paciente, tais como pancreatite aguda pós-CPRE, que geralmente desaparece nas 24 horas seguintes do exame e cujos riscos podem ser reduzidos pela administração de supositórios de endometacina ou de clofenáquia ao paciente durante ou imediatamente após o procedimento, hemorragia pós-esfíncterotomia, que corresponde a um pequeno corte no esfíncter anal interno, geralmente em pacientes com fissura crônica acompanhada por hipertonia esfíncteriana, infecções como colangite, bacterimia, colecistite e abscessos, perfuração do esôfago, estômago, do adeno ou das vias biliares, riscos associados aos fármacos utilizados na anestesia, como reação ao sedativo e complicações cardiorrespiratórias. A possibilidade de complicações é maior na CPRE terapêutica do que na diagnóstica e, assim como em todas as intervenções médicas, há o risco de óbito, apesar de reduzido. Deve-se fazer uma comparação entre os riscos e benefícios do procedimento, bem como entre os riscos de um tratamento cirúrgico alternativo. Apesar de o problema geralmente poder ser resolvido pela CPRE, às vezes uma correção cirúrgica pode ser necessária. Apesar de o problema geralmente poder ser resolvido pela CPRE,